Eu queria ser a cama que era deita Eu queria ser seu primeiro amor Eu também queria ser seu travesseiro Pra encostar no rosto da mais linda flor Eu queria ser o homem que ela ama Que ganha seus beijos e abraço apertado Na face da terra eu sou tão pequeno Sou menos que nada, sou pobre e coitado Mulher maravilha, modelo do mundo É uma pirâmide de muito sucesso Para o mundo inteiro É belo cantando Cair nos seus braços Para Deus eu peço Ela vai na praia Bronzear seu corpo Eu queria ser Grãozinhos de areia Pra colar no corpo Da mulher mais linda E ver bem de perto Um corpo de sereia A mulher A mulher Modelo Não pode ser minha Eu vivo no mundo Sonhando acordado A beleza dela Me inspira a poesia A sobrevivência De um apaixonado Mulher maravilha Modelo do mundo É uma pirâmide De muito sucesso Para o mundo inteiro É belo cantando Cair nos seus braços Para Deus eu peço Para Deus eu peço Eta espinheira danada Que o pobre atravessa Pra sobreviver Vive com a carga Nas costas E as dores que sente Não pode dizer Sonha com as belas promessas Da gente importante Que tem ao redor Quando entrar o fulano Sair o ciclano Será bem melhor Mas entra ano e sai ano E o tal de fulano Ainda é pior Esse é meu cotidiano Mas seu não me dano Pois Deus é maior O mundo não acaba aqui O mundo ainda está de pé Enquanto Deus me der a vida Levarei comigo esperança e fé Mas o mundo não acaba aqui O mundo ainda está de pé Enquanto Deus me der a vida Levarei comigo esperança e fé Eta que gente danada Que esquece de vez A palavra cristã Ah, eu queria só ver É se Deus se zangasse E voltasse amanhã Seria um Deus nos acuda Um monte de Judas Querendo o perdão Com tanta gente graúda Implorando ajuda Com a Bíblia na mão Mas a esperança é miúda E a coisa não muda Não tem solução Em tudo que a gente estuda Se agarra e se gruda Rebenta no chão O mundo não acaba aqui O mundo ainda está de pé Enquanto Deus me der a vida Levarei comigo esperança e fé Mas o mundo não acaba aqui O mundo ainda está de pé Enquanto Deus me der a vida Levarei comigo esperança e fé Mas o mundo não acaba aqui Garçom Olhe pelo espelho A dama de vermelho E vai se levantar Note que até a orquestra Fica toda em festa Quando ela sai para dançar Esta dama já me pertenceu E o culpado foi meu Da separação Hoje choro de ciúme Se o castelo perfume Que ela deixa no salão Garçom amigo Apague a luz da minha mesa Tristeza Eu não quero que ela note Em mim tanta tristeza Traga mais uma garrafa Hoje vou embriagar-me Quero dormir Quero dormir Quero dormir Para não ver Outro homem Me abraçar Me abraçar Garçom Olhe pelo espelho A dama de vermelho Que vai se levantar E até a orquestra Note que até a orquestra Fica toda em festa Quando ela sai para dançar Quando ela sai para dançar Garçom amigo Garçom amigo Apague a luz da minha mesa Eu não quero que ela note Em mim tanta tristeza Em mim tanta tristeza Traga mais uma garrafa Hoje vou embriagar-me Quero dormir Para não ver Outro homem Outro homem Me abraçar Outro homem E vou bebendo Tornei-me um anjo Porque o destino mudou Minha sorte O teu carinho Não mais me importa Meu coração Te esqueceu Pra sempre Em minha vida Foste um tormento Que destruiu E arruinou Minha alma Eu quis matar-me Por teu carinho Porém Tencei Resolver Com calma Eu Eu que tanto chorei Por teus beijos Eu que sempre te amei Sem mentiras Sem mentiras Só 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 o que posso te dar É desprezo Eu 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 que tanto te quis Nesta vida Uma Uma cigana Deu minha mão Deu minha mão Se agora É desprezo É desprezo É desprezo Lá 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 pertinho De Rio Verde No interior de Goiás Eu vi uma história triste Que não me esqueço jamais Que não me esqueço jamais Um casal de namorados Que se amavam demais Que se amavam demais O casamento dos dois Era Era Contra Seus pais A moça era milionária Filha de um fazendeiro O moço O moço Era Bem pobre Mas Muito bom Violei Não Quis Era Casamento Por Ele Não Ter Dinheiro Mas Existe Entre os Dois Um Amor Verdadeiro Ela Entrou Em seu Barco Em Um Tormento Sem Fim Deixou Uma Carta Escrita Na Carta Diz Assim Papai e mamãe Diz Esse Criança Que Eu amo Loucamente Estes Estivores E hoje Por Eles Ser Pobre Pobre Permitiram Nosso Casamento Mas Nós Fizemos Um Juramento De Um Seguirmos Um Só Camino De Lá no alto Da Serra Deitados Sobre a terra Vamos Vamos Morrer Juntos Não Chores Papai E Nem Fique em Desespero Guarde bem o Seu Dinheiro Perda por Somente Uma Cruz Peço Perdão ao Senhor Porque pelo Nosso Amor Vamos entregar nossas almas em Jesus Música Ao ler aquela cartinha Ficaram todos assustados Lá em cima da serra Os dois foram encontrados Música Já não tinha mais remédio Os corpos estavam gelados Ali beberam veneno Morreram os dois abraçados Música Quem passa lá vem perdinho Rezando Tira o chapéu Reconhecendo a história Que fica pagando ao ler Lá se vê uma igrejinha Toda enfeitada de fé Quem não casarão na terra Mas se uniu no céu Música Música Sei que andam falando do nosso caso Música Eles já descobriram tudo Entre nós dois Música Vamos deixar neste quarto Nosso segredo Música Vamos amar sem medo Do que virá depois Do que virá depois Deixe que falem de nós O quanto quiser Nesta noite estaremos juntos Pro que der e vier Pro que der e vier Música Quem deixe me abrace bem forte Sem timidez Vamos viver na sua mão Vamos viver na sua mão Por mais uma vez Deixe que falem de nós O quanto quiser Nesta noite Nesta noite estaremos juntos Pro que der e vier Música Quem deixe me abrace bem forte Sem timidez Vamos viver na sua mão Por mais uma vez Música 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 Vá buscar novo amor em outros braços Não amar que sozinho a derrota Vá buscar alegria Vá buscar alegria nas ruas Já que a sua esperança resta morta Pra curar o amor fracassado Só existe um remédio eficaz Pro que o amor se entregar totalmente Sem recios Sem olhar pra trás Para que chorar Para que sofrer Para que sonhar Se o passado Não volta jamais Para que chorar Para que sofrer Para que sonhar Se os ponteiros Não voltam pra trás Para que chorar Para que sofrer Para que sonhar Se o passado Se o passado Não volta jamais Para que chorar Para que sofrer Para que sonhar Para que sonhar Se os ponteiros Não voltam pra trás Vá buscar novo amor em outros braços Não amar que sozinho Não amar que sozinho a derrota Vá buscar alegria nas ruas Já que a sua esperança resta morta Pra curar o amor fracassado Só existe um remédio eficaz Todo o amor Todo o amor Se entregar totalmente Sem recios Sem olhar pra trás Para que chorar Para que sofrer Para que sonhar Se o passado Não volta jamais Se o passado Não volta jamais Para que chorar Para que sofrer Para que sonhar Se o passado Se o passado Não volta jamais Para que chorar Para que sofrer Para que sonhar Se os ponteiros Não voltam pra trás Não voltam pra trás De alguém Que vive Nos braços De outro Este alguém Já vai Meu amor Meu amor Ao recordar que Me acariciava mais Mas quando estava Ao meu lado Os meus olhos Choram de dor Tu és para mim A minha Mulher amada E eu Para ti Sou o homem Que tu despreza Peço desculpas Se tu me ouvires Se tu me ouvires Cantando Que eu te amo Pois eu fiz És tu meu amor Se as estrelas Do céu Me fizesse O milagre Meus anjos também Eu queria Eu queria Que ela Voltasse E como E como A minha Mulher amada Eu E eu Para ti Sou o homem Que tu despreza Peço desculpas Peço desculpas Se tu me ouvires Cantando Que eu Eu te amo Que eu te amo Oh meu Cristo És tu Meu amor Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu tô Conto novelas Nas novelas De televisão Representam mil cenas de amor Que comove qualquer coração Um amor maior que o céu, maior que a terra, maior que o mar Um amor maior que o mundo, é o amor que eu quero te dar Quero dar-te o meu sobrenome, construir uma nova família Quero ser o seu super-homem, minha linda mulher maravilha Quero dar-te o meu sobrenome, construir uma nova família Quero ser o seu super-homem, minha linda mulher maravilha Quero ser o seu super-homem, minha linda mulher maravilha Um amor maior que o céu, maior que a terra, maior que o mar Um amor maior que o mundo, é o amor que eu quero te dar Quero dar-te o meu sobrenome, construir uma nova família Quero ser o seu super-homem, minha linda mulher maravilha Quero ser o seu super-homem, minha linda mulher maravilha Quero ser o seu super-homem, minha linda mulher maravilha Quero ser o seu super-homem, minha linda mulher maravilha Em minha vida, pôs-te um tormento, que destruiu e arruinou a minha alma. Eu quis matar-me por teu carinho, porém pensei resolver com calma. É, eu que tanto chorei por teus beijos, é, eu que sempre te amei sem mentiras. Só, só o que posso te dar é desprezo, eu, eu que tanto te quis nessa vida. Uma cigana, deu minha mão, e com o tempo me adorarias. Esta cigana, tudo adivinha, mas tua vida já não é minha. O meu destino, segue outro rumo, de alegria hoje vivo, rependo. Se agora me queres, se agora me estranhas, eu te desprezo pra te ver sofrendo. Eu, eu que tanto chorei por teus beijos, é, eu que sempre te amei sem mentiras. Só, só o que posso te dar é desprezo. Eu, eu que sempre te quis nesta vida. Sei que você quer voltar, quem sou eu pra recusar? O amor supera tudo, preciso do teu olhar. Não tenha medo da sorte, ela não vai castigar. Quem ama sempre, perdoa, quem foi socorro, perdoar. No frio da madrugada, já chorou meu corpo, nesta cidade quase fiquei louco. Saudade é pouco, vai derrubar os povos, um coração. Sozinho na madrugada, já brindei a sua. Falei com meu Deus, porque não morro é amor. Sem esse amor, nada mais importa, a vida perde a razão. Não tenha medo da sorte, ela não vai castigar. Quem ama sempre, perdoa, quem ama sempre, perdoa. No frio da madrugada, já chorou meu corpo, nesta cidade quase fiquei louco. Saudade é pouco, saudade é pouco, vai derrubar os povos, um coração. Sozinho na madrugada, já brindei a sua. Sozinho na madrugada, já brindei a sua. Sozinho na madrugada, já brindei a sua. Sozinho na madrugada, já chorou meu corpo, nesta cidade quase fiquei louco. Saudade é pouco, vai queimando aos poucos o coração Jorninho já matou nada, já briguei no açote Falei com meu Deus, por que não anda a morte? Sem esse amor, nós depois de força a vida perde a pração Eu fui mais um na sua vida Pra você não importa o isso Como uma bala peguei na vida Passou, mãe deixou A marca de uma grande dor Você põe o caminho à luz O inferno vem na cruz O amor que perdi, eu sei que eu Me deixando, só saudou E no meu peito tem nem o outro A vontade de ter você Não é, não é, não é, não é O amor que perdi, eu sei que eu Eu fui uma forma ideal Pra livrar-me deste mal Mas nada, nada me faz Me esquecer Você põe o caminho à luz O inferno vem na cruz O inferno tem nem o outro O amor que perdi, eu sei que eu Me deixando, só saudou E no meu peito tem nem o outro A vontade de ter você O amor que perdi, eu sei que eu O amor que perdi, eu sei que eu O amor que perdi, eu sei que eu Me deixando, só saudou E no meu peito tem nem o outro A vontade de ter você Dois um adeis Dois um adeis Dois um adeis Dois um adeis Me diz como vai ficar Se o beijo, o desejo que eu sinto Tudo aqui lembra a você Me diz como vai ficar Ver suas coisas espalhadas pela sala Como é que eu vou fazer Me diz como vai ficar Se o gosto e o cheiro do teu corpo Tá em tudo pelo ar Se a música que antes tocava Tá de novo a tocar Não tem jeito Mesmo até seus defeitos E o meu medo me faz lembrar Ah, esse amor me devora E desgrama meu peito Me deixa retado e cheio de medo Todo apavorado pensando no que vai dar Ah, esse amor é paixão É um trem fora de hora É uma situação que não tem quem dê conta É pau pra dar em coito Que bate e desmonta Me diz como vai ficar Se o beijo Se o beijo e o desejo que eu sinto Tudo aqui lembra a você Me diz como vai ficar Ver suas coisas espalhadas pela sala Como é que eu vou fazer Como é que eu vou fazer Me diz como vai ficar Se o gosto e o cheiro do teu corpo Tá em tudo pelo ar Se a música que antes tocava Tá de novo a tocar Não tem jeito Mesmo até seus defeitos E o meu medo me faz lembrar Ah, esse amor me devora E desgrama meu peito Me deixa retado e cheio de medo Todo apavorado pensando no que vai dar Ah, esse amor é paixão É um trem fora de hora É uma situação que não tem quem dê conta É pau pra dar em coito Que bate e desmonta Como é ruim saber Que sou pra você O número dois E o primeiro Até o tempo inteiro Eu venho depois Estou na reserva Quanto menos espero Você vem pra mim Me chamando de amor Dizendo que sou O único que te faz feliz Mas na verdade Me tem porquê Momentos de saudade Me traz você Vou deixar assim Não vou mexer É melhor se pedir Do que nada deu Estou na reserva Quanto menos espero Você vem pra mim Me chamando de amor Me chamando de amor Estar assim Não vou mexer É melhor dividir Do que nada deu É melhor se pedir Feche os olhos um instante Vamos voar sobre as casas E deixar o sol distante Aquecer o frio das nossas asas Feche os olhos um momento Deixe o seu pensamento Passear nas avenidas Abrir as ruas do teu sentimento Deixe o seu coração Respirando novos ares Navegarmos um no outro Ancora no forno de outros mares Deixe a felicidade Se fazer verdade e mostrar sua cor E só despertar na hora De abrir os olhos Pra falar de amor Amo você Feche seus olhos comigo Tem coisas que eu sinto Mas não sei dizer Amo você Feche seus olhos comigo Tem coisas que eu sinto Sem compreender Deixe o seu coração Respirando novos ares Navegarmos um no outro Navegarmos um no outro Ancora no forno de outros mares Deixe a felicidade Deixe a felicidade Se fazer verdade e mostrar sua cor E só despertar na hora E só despertar na hora Você Feche seus olhos comigo Tem coisas que eu sinto Sem compreender Feche os olhos um momento Violência a palavra cruel Que está sendo usada em toda parte O mundo está violento Cada momento se ouve um grito Por favor não me mate Cada palavra que diz Solta fogo do nariz Inspirando maldade Só pensamos em guerras Só pensamos em guerras Somos feras Vivemos numa grande selva de pedra Se não ver meu pai Nós agimos errado Pensando que está salvo Confessando para o padre Jesus está chorando por nós Nada por ele fazemos Exemplo temos Não aprendemos Somos covardes Está chegando o fim da nossa jornada Jesus aqui desceu Por nós sofreu Fingimos que não Sabemos de nada Violência a palavra cruel Que está sendo usada em toda parte O mundo está violento Cada momento se ouve um grito Por favor não me mate Cada palavra que diz Solta fogo do nariz Inspirando maldade Só pensamos em guerras Somos feras Vivemos numa grande selva de pedra Se não perder o padre Nós agimos errado Pensando que está salvo Confessando para o padre Jesus está chorando por nós Nada por ele fazemos Exemplo temos Não aprendemos Somos covardes Está chegando o fim da nossa jornada Jesus aqui desceu Por nós sofreu Fingimos que não Sabemos de nada Somos dois apaixonados Que amam desesperados Porém com grande temor Um abismo impressionante Nos impedem a todo instante Deslutar o nosso amor Você é criança demais E por isso dos teus pais Nós não temos permissão Eles têm todo o direito De impedirem esse cheiro Nossa sonha tão te amo Completando a sua idade Terás a felicidade De ser mãe de um filho meu Então nosso amor sofrido Não será mais escondido Não sofrerás E nem eu Todos terão que saber Que nosso filho virá nascer Sem comentário algum Pra quem ama Sendo amado O amor não é pecado Errar também é comum Sou casado Você é criança Porém minha esperança Porém minha esperança Não vai assim terminar Meu amor é tão profundo E por nada deste mundo Deixarei de te amar Por isso Por isso Deves ter calma Diverso pela minha alma Não sejas impaciente Eu te juro Meu benzinho Meu afeto E meu carinho Serão teus Eternamente Barracul Barracul Deslinda Sem interior Sem pintura Lá no muro Barracul É bangalão Lá não existe Felicidade E arranhação Pois quem mora Lá no muro Já vive Pertinho do céu Tem alvorada Tem passarada Amor é céu Sinfonia E guardais Anunciando O anoitecer E o morro inteiro No fim do dia Peço uma prece Ave Maria E o morro inteiro No fim do dia Peço uma prece Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria E quando o morro esprece Eleva Deus o ofrece Ave Maria E o morro inteiro Ave Maria E o morro inteiro No fim do dia Peço uma prece Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria E o morro inteiro E o morro inteiro E o morro inteiro E o morro inteiro Eleva Deus o ofrece Eleva Deus o ofrece Ave Maria Ave Maria